Neste caboré, vote no veículo do Inacreditável! Se liga! Acredite ou não, mas em meio a maior crise dos últimos tempos, a Tanner bateu três grandes recordes! É isso aí! Três! Maior audiência da Pay TV no Brasil! Maior audiência na história da Champions League! E olha só! Record mundial de uma transmissão esportiva por stream! Tá louco! Mas inacreditável mesmo é a quantidade de gente que nosso conteúdo atinge todo mês! 1.800 maracanãs lotados! Ê, saudade! O quê? Também não acredita? Então vai lá em veiclodoinacreditável.com.br e descubra outros fatos inacreditáveis sobre a Tanner! Neste caboré, vote no veículo do Inacreditável! Vote Turner para veículo de comunicação produtor de conteúdo!